Como eu posso saber se eu vou viver uma vida longa? Será que eu vou viver muito mais tempo? Não só uma vida longa, mas a partir da idade que eu tenho agora. Ainda sobra muito de vida. Será que isso é proibido porque eu vou saber o futuro? Bom, a primeira coisa que eu vou revelar pra vocês é o que está escrito no Zohar e na Kabbalah, que nas mãos a gente consegue ter alguns sinais. O homem vê na mão direita, a mulher vê na mão esquerda. E se alguma religião fala disso também, ou estudaram a ciência da mão e entenderam, ou apenas imitaram o judaísmo, tá, pessoal? Ah, mas outra religião fala isso. Pô, lembra da religião. A Torá fala isso há milhares de anos, e pela Kabbalah também oralmente há milhares de anos. Na mão direita do homem a gente vê essa linha. Se a linha da mão do homem, ou na mulher na mão esquerda, essa linha que vem aqui na transversal, ela for uma linha bonita, completa, aí é certeza absoluta que a pessoa, com a permissão de Hashem, vai ter uma vida longa. Se essa linha for longa, mas tiver falhas, também vai ser vida longa. A pessoa só tem que fazer mais bondade, mais esforço. E se a linha for curta, ou tiver muitos espaços entre uma parte da linha e a outra, como se fossem interrupções, significa que a pessoa aumentando em Torá, em caridade e outras coisas mais, ele pode alongar a vida. Isso é o primeiro sinal. Ah, mas isso ia ver futuro? Não, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu não sei até que idade, eu não sei nada. Eu só tenho uma previsão. É igual o exame de sangue. Se o meu exame de sangue diz que eu estou saudável, a princípio eu vou viver mais. E não é proibido olhar o resultado do exame de sangue, não é considerado uma previsão. O futurista acerta. Segundo sinal. Se eu ainda sou novo, sei que tenho uma grande benção de Hashem, como por exemplo, uma grande facilidade em ser médico, ou estou me tornando médico, e quero ajudar muitas pessoas, tenho essa grande vontade. Tudo indica que dos céus, Hashem decretou que você ainda vai viver bastante tempo para ajudar as pessoas. Se você é uma pessoa que está ficando velha, mas ganhou muito dinheiro, e começa a usar da forma certa, existe uma bela probabilidade de Hashem te deixar mais tempo nesse mundo, como teste. E se você começar vencendo o teste, fazendo a coisa certa, existe uma grande chance de Hashem aumentar o teu tempo de vida, para que você continue fazendo cada vez mais coisas boas. Significa, pessoal, que o tempo de vida, primeiro, advém dos decretos que Deus colocou sobre a tua vida antes de você nascer, mas tomei baseado nas suas ações. Se você quer continuar fazendo bondade, e está indo nesse caminho, tudo indica que você vai viver mais e mais tempo. Se assim vão ter pessoas que vão viver para sempre? Não. Porque tudo nesse mundo físico tem um fim. Precisa acabar. Principalmente quando a pessoa completa todos os seus objetivos. é possível que a pessoa conclua o seu principal objetivo, mas tenha ainda muitas coisas boas para fazer na vida. E ele pode continuar vivendo. Mas tem aquela pessoa, como a Risa explica, que já cumpriu todos os objetivos. Principais, de ramificações, todos eles. Subsequentes. E dessa forma, a pessoa só precisa sair desse mundo para comemorar. Todos esses sinais que eu estou trazendo para vocês são aproximados. Porque, no final das contas, a vontade de Hashem exata é um segredo para a mente humana. E dizer para vocês também que estudar Kabbalah não significa ser um vidente que está buscando através de sorte, através de, pelo que minha estrela me disse, ou mortos me falaram, saber o futuro. Porque aí sim seria proibido. Quanto mais sábio você se transforma, mais você tem uma ideia do que vai acontecer lá na frente, como está escrito na nossa Torá. Ezeu Haaretanolá. Quem é o sábio? Aquele que sabe o que vai acontecer lá na frente. Pelo simples fato de ter estudado sobre a vida. Eis o que eu desejo a você com o estudo da Torá, com o estudo e comprometimento com as mitzvotos. Você vai ver que a Torá, cada vez mais aprofundada, é a maior chave que você pode ter para abrir todas as portas que você tanto deseja. Que a luz da Torá entre no seu coração, na sua mente. Que a Xã te abençoe muito. Vai Torá tudo de bom. Tchau. E aí Tchau Tchau